Vamos agora ao vivo com a informação direto do norte do estado, por conversar em Joinville com o nosso Micael Melo, porque tem atualizações sobre aquele grande incêndio que aconteceu nessa semana, à noite de quinta-feira, né Mica? Ali em Barra Velha, nas margens da BR-101. E ontem a gente atualizava no final da tarde, início de noite, no Cidade, que o pessoal estava já naquele trabalho de rescaldo, para que não tivesse uma outra ocorrência de foco de incêndio ainda nesse endereço. Ô Mica, quais as informações atualizadas que você tem para a gente nesse início de fim de semana? Uma ótima tarde de sábado, a informação ao vivo é contigo, Micael. Boa tarde, Zanotto. Boa tarde para você que está acompanhando o Balanço Geral nesse sábado. Exatamente isso. O que a gente pode trazer de atualização, na verdade, é que as equipes dos bombeiros continuam trabalhando ali no local, nesse galpão que fica às margens da BR-101, como você colocou aqui para a gente. Outro ponto aqui que chama bastante atenção também é que ainda há alguns registros de incêndio dentro desse grande galpão. É claro, as equipes vão trabalhando, vão mexendo nesse local, mas sim, ainda há alguns pontos de fogo. Inclusive, algumas pessoas passaram pelo local, fizeram alguns registros em vídeo. A gente tem essas imagens, claro, para poder mostrar para você. E ontem à noite ainda tinha esses pontos, hoje de manhã continua. E os bombeiros, até nessas imagens é interessante observar, alguns caminhões ali de bombeiros continuam no local. Porque não foram só as equipes de Barra Velha que trabalharam ali, não. Precisou de uma equipe de outras cidades. Veio gente de Itajaí, de Balneário Pissarras, de Jaraguá do Sul. Ou seja, por conta dessa grande força ali também das chamas, precisou desse trabalho bastante intensivo. E o que a gente pode trazer também é sobre os prejuízos. Porque o que indica, pelo menos nesse primeiro momento, é um prejuízo de 200 milhões de reais. Não é 200 mil, não. É 200 milhões. É muito dinheiro. Até da própria estrutura desse galpão e também das cargas que estavam ali dentro. Porque o que acontece? Na verdade, não tinha seguro. Esse galpão não tinha seguro, o que deixa a situação financeira ainda muito mais complicada. Cerca de 35 pessoas trabalhavam ali. Só que, felizmente, no momento em que as chamas começaram, ninguém mais estava ali. Todos já tinham ido embora, já estavam nas suas casas. Então, pelo menos, registro de feridos a gente não tem. Agora, o que vai ser preciso também, Zanotto? As forças de segurança também vão investigar. Para saber o que aconteceu, o que iniciou. O que iniciou essas chamas que fez esse grande incêndio. A gente sabe as primeiras imagens, logo ali na noite em que tudo aconteceu, elas chamaram bastante atenção aqui na programação da NDTV, no Cidade Alerta. A gente trouxe tudo isso em primeira mão, ali nas primeiras horas, primeiros minutos desse incêndio. Só que a situação ainda está acontecendo, como eu falei. Esses pontos de incêndio ainda continuam por ali. E essas informações vão sendo apuradas. E, claro, qualquer atualização a gente traz aqui na programação da NDTV. Agora volto contigo no estúdio. É, Micael, um prejuízo que seria ainda maior, porque eu lembro que nas primeiras imagens existiam as carretas estacionadas pelo lado de fora e o pessoal conseguiu a tempo retirar esses veículos. Porque certeza que o fogo também poderia facilmente atingir esses veículos. Levando em consideração o tanque grande de combustível que possuem essas carretas, nós poderíamos ter um estrago ainda maior. Então conseguiram, pelo menos, retirar os veículos dessa parte que você está vendo, da parte externa do galpão dessa transportadora. Mica, você volta daqui a pouco.